Toda vez que realizamos a vacinação, alguns de nós poderão desenvolver os eventos adversos pós-vacinação. Eles são divididos de acordo com a sua frequência, muito comuns, comuns, incomuns e raros. Em cada produto, você pode olhar na bula qual o tipo de evento e a sua frequência. Entretanto, vamos falar dos muito comuns e comuns. Eles são divididos entre locais e sistêmicos. Os locais, que são realmente os mais frequentes, são aqueles onde a pessoa vai experimentar dor no local da aplicação, vermelhidão, endurecimento. Os sistêmicos, eles estão mais relacionados a febre, mal-estar, cansaço, dor muscular e alguns podem desenvolver náuseas, vômitos, dor abdominal. Entretanto, o mais relevante é saber que esses eventos são transitórios. em torno de 48 a 72 horas, eles vão cessar.